O que é o Rio de Janeiro? O que é o Rio de Janeiro? Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Beleza? Estamos aqui. Uma surpresa muito agradável. O Edson entrou em contato comigo, disse Paulo, estou indo para o Rio de Janeiro e quero te encontrar para a gente bater um papo. Foi uma satisfação muito grande, a gente combinou direitinho, sobrou esse horáriozinho apertado aqui e a gente veio aqui perto da minha residência, aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para a gente conversar um pouquinho e fazer esse contato com vocês. Mas provavelmente o último desse ano, né Edson? Agora só em 2021. É isso aí. É o último contato do ano, conforme nós estamos aqui. Já passa do meio-dia. Mas nós tivemos aqui já um longo bate-papo, foi muito bom podermos compartilhar as ideias e agora a gente vai tratar isso aí com vocês. Tá legal? É isso aí, Paulo. Bom, vamos bater um papo então sobre esse ano. Como é que foi? Como é que foi o canal? Como é que foi o crescimento? Eu vi que o seu canal está crescendo bastante, graças a Deus. Você tem feito live uma vez por semana, mas são lives que estão sendo muito produtivas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu canal, até para o pessoal do nosso canal aí conhecer um pouquinho mais. Aproveita e fala o seu horário das lives e tal e exatamente quais são os assuntos que você mais gosta de abordar nas suas lives. É Edson, a gente teve um bom crescimento nesse ano, porque não é muito fácil, você sabe disso, trabalhar com o nicho que a gente trabalha. É um nicho um tanto quanto limitado, porque a gente trabalha especialmente com pessoas que saíram da organização da Torre de Vigia e com pessoas que ainda estão oficialmente dentro da organização, mas estão num processo de abertura de olhos. Então, muita gente ainda tem um certo receio, um certo medo, acha que vai ser descoberto de alguma forma, o que é uma tremenda besteira, ninguém tem como saber coisíssima nenhuma se você está inscrito no canal do Paulo Sávio ou do Edson Reis. E o mais importante de tudo isso, que eu fico muito feliz, é que o meu canal, que não é um canal de altas pretensões, mas nós conseguimos manter esse ano uma boa regularidade dos vídeos, algo que eu devo muito a você, Edson. É até bom poder falar isso aqui pessoalmente, porque você foi um grande incentivador do meu canal no momento em que eu estava inativo, vamos dizer assim? Eu estava inativo. Eu estava inativo. O canal existia, mas estava inativo, eu não entregava relatórios. E aí o Edson me deu uma força, isso há algum tempo atrás, uns dois, três anos atrás, e o Edson falou assim, não Paulo, que isso, você tem que reativar o seu canal e fazer alguma regularidade ali e tal. E aí eu ganhei esse gás, as pessoas também me incentivaram muito, muita gente, muitos de vocês me deram esse incentivo. E a gente começou então a fazer as lives toda sexta-feira, às nove e meia da noite. Apenas essas duas últimas semanas, quer dizer, semana retrasada, eu fiz a live, mas eu acabei tendo que tirar ela depois do canal. Nada demais, mas houve uma situação, determinada situação, que eu tive que tirar. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E semana passada, como era Natal, também não fiz. Agora só na próxima semana, então, em janeiro, a gente, se Deus quiser, vai retomar aí o ritmo normal. Tem sido muito bom, tem sido muito produtivo, o pessoal está gostando muito, tenho tido uma excelente resposta das pessoas. Tenho tido também com regularidade a presença da Joana lá no canal, o pessoal gosta muito dela, ela tem contribuído bastante também e voltará agora em janeiro. Então, isso nos tem motivado a continuar com esse trabalho, no sentido, não de atacar ninguém, não de menosprezar a fé de ninguém em absoluto, mas no sentido de libertar, ajudar pessoas a libertarem as suas mentes dos grilhões da Torre de Vigia, porque nós temos uma experiência nisso, nós sabemos do que estamos falando e, principalmente, sabemos o quanto as pessoas podem ser beneficiadas quando elas recebem uma informação correta, honesta e fidedigna. Então, esse é o compromisso do meu canal e eu espero mantê-lo em 2021, se Deus assim permitir. E contigo, Edson, o que você tem a dizer do andamento do seu canal, JWR, o trabalho intenso que você fez esse ano? Como é que você faz o balanço aí para o pessoal? Bom, Paulo, é assim, eu vejo de um modo bastante positivo tudo o que aconteceu esse ano. Eu quero agradecer a todos os irmãos aí que colaboraram com o canal, muita gente participando, muita gente se inscrevendo. Lá no nosso canal, nós já estamos rumo aos 20 mil, 20 mil inscritos. Nesse momento aqui deve ter uns 19 mil, 480, beirando os 19 mil e 500. E a cada dia são pessoas se inscrevendo no canal e eu quero agradecer esse movimento aí que tem sido feito. Agora, Paulo, o que acontece? Você vê, quando a gente para para fazer uma análise legal do assunto e comparando com aqueles relatórios da Sociedade Torre de Vigia que eu soltei a semana passada, o que a gente percebe? A gente percebe que a resposta ao nosso trabalho, ela é evidente, ela está vindo nos números da própria Torre de Vigia. Está vindo nos números, não tem jeito. Alguém falou assim, mas você fica colocando esses relatórios, mas você tem que ver que é um ano de pandemia, não é? É um ano de pandemia, tal, não sei o quê. Então, porque o cidadão não sabe nem o que está falando. Porque, na verdade, é o que eu digo, as pessoas não conhecem a organização, não sabem nada da Sociedade Torre de Vigia. O relatório, o relatório, ele normalmente é computado no ano anterior. O relatório de 2020, ele trabalha dentro do ano-calendar da sociedade, que pega um pedaço de 2019 e vai até 2020. Tanto é que eles só soltavam esse relatório em janeiro. Agora, eles estão soltando o relatório um pouco antes. Então, é porque é ano de pandemia. Então, o problema não foi, não é o decréscimo, não é porque é ano de pandemia. Se não, nós teríamos que também questionar o aumento que teve em alguns locais. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Com a internet, a organização tem caído muito em produtividade, em membros, tudo que se imaginar. Ou seja, então a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, no ano de 2017, a organização estava crescendo 4%. Hoje, ela está crescendo 1%. 1%. Ou seja, isso se dá devido aqui, ao esclarecimento. E nós sabemos que aqui no Brasil, ainda é deficitário em matéria de internet. Por exemplo, se não vai me falhar a memória, se não vai me falhar a memória aqui, mas um pouco menos da metade dos brasileiros não têm acesso a uma boa internet ainda no Brasil. Tem lugar que as pessoas não têm acesso. E nesses locais é onde a Torre de Vigê acaba crescendo. Nós percebemos, por exemplo, que um pouquinho, nós estivemos lá na África, você viu a dificuldade que é a internet. Mas o pouquinho que eles estão conseguindo foi o suficiente para ela cair menos 16%. Quer dizer, ela estava em 12%, crescendo em 12%. Em Angola, né? Em Angola, exatamente. Ela estava em 12%, ela caiu para menos 4% esse ano. E digo também com satisfação que a nossa visita foi muito providencial ali para aqueles irmãos, deu ali um novo fôlego para eles e ajudou bastante nessa queda ali em Angola e vai continuar caindo. Até porque muitos discípulos ali ficaram e estão prosseguindo o nosso trabalho. Então, eu vejo assim com bons olhos esse ano de 2020, ano-calendar 2019-2020, agora registrado pela Torre de Vigia. E vejo que os nossos canais realmente contribuíram bastante para isso. E é o que você disse, não é questão de querer atacar. Ninguém faz isso aqui para atacar ninguém. O grande problema é que tem gente que é vítima, tem gente que é vítima de vítima. Quer ele queira, quer não. Ele é uma vítima do corpo governante. E o nosso trabalho, ele visa somente esclarecimento. Até porque, se a gente for analisar, né Paulo? A gente não ganha nada com isso, irmãos. O que a gente ganha é só crítica, né? Só crítica porque a gente dá cara para bater. A gente aparece no canal, a gente fala, a gente expõe o posicionamento. E a gente não está nem um pouco preocupado se o corpo governante está gostando. Ou se ele não estiver gostando, ele come menos. Ou toma menos uísque. Ou toma menos uísque, né? No caso do Anthony Morris lá e os outros. Então, é isso aí. Agora, que o trabalho tem surtido um grande efeito, isso tem. Inclusive, eu consulto no Google, os países que mais acompanham o nosso canal, o Brasil em primeiro lugar, depois nós temos Portugal, Angola, Estados Unidos. E aí a quinta posição fica variando entre França, Alemanha e Japão. Japão, eu tenho gente do Japão. Fica variando entre Alemanha, França e Japão. Sabe? Então, são locais onde as pessoas estão acordando. E o trabalho que você tem feito tem sido um trabalho muito legal. Eu também estou incentivando agora o filho do Eliezer. Inclusive, já falei isso num vídeo. Vou falar de novo agora para vocês. Entrarem lá no canal do JW Nunca Mais. Dá o like no canal dele. O menino tem boa vontade, está aprendendo e já está desenvolvendo uns vídeos legais. O que me falta é só tempo para poder fazer a coisa melhor com ele. Mas, pelo menos uma vez por semana também, a gente já combinou que ele vai trazer um vídeozinho. Muito bom. E o que você achou daqueles relatórios lá, Paulo? Satisfatórios? Eu tomei conhecimento através dos seus vídeos, né, Edson? Porque eu não tenho acompanhado muito essa questão de números da Torre de Vigia. Eu confesso que eu, às vezes, não estou atualizado com essas questões. Mas é um reflexo, é um espelho daquilo que a gente tem observado de uns tempos para cá. Eu sinto que é como o que está acontecendo em termos de evasão, de fuga, de saída de pessoas, da organização, é mais ou menos como um carro pegar no tranco. Para o carro pegar no tranco, a bateria está arriada. Para o carro pegar no tranco, você tem que fazer um esforço, né, você tem que empurrar, tem que dar o tranco. Mas depois que ele pega, ele vai embora. E é isso que está acontecendo. Então, no início, a dificuldade foi muito grande. Eu tenho certeza que você, em algumas oportunidades, Edson, assim como eu, você parou e pensou assim, poxa, será que vale a pena tanto sacrifício, tanto esforço, né? É como se a gente estivesse lutando contra um gigante, mais do que o Golias, né? Um gigante intransponível, um obstáculo muito árduo de se superar. Mas quando a gente trabalha com honestidade, e graças a Deus é o nosso caso, né, Edson? Trabalhar com honestidade, com sinceridade, com informação correta, fidedigna, os resultados vão aparecendo. E eu acho que num somatório de tudo que tem sido feito aqui no Brasil, não só por você, por mim, humildemente aqui, mas por outros canais. Então, eu acho que os frutos disso tudo aí estão aparecendo mais abundantemente agora. Agora a gente está percebendo. Por isso que eu vejo com boa expectativa o ano de 2021. Daqui a pouco vai ter aí a nossa associação, né? O Edson está trabalhando arduamente, apesar de toda a burocracia, os obstáculos aqui nesse país, que não é mole, né, Edson? Você sabe disso. Mas em breve estará em funcionamento e aí sim, as coisas vão andar. As coisas vão tomar o seu curso natural. Qual é o curso natural? É todo mundo que está na Torre de Vigia abrir os olhos e sair? Não. Então, ninguém aqui tem essa ilusão. Seria um sonho, vamos dizer assim, se todas as TJs acordassem, ao mesmo tempo abrissem os olhos, observassem o engano em que estão e saíssem. Mas a gente sabe que não é assim. Isso não vai acontecer. Porém, a partir do momento que um número maior de pessoas forem saindo da organização, e essas pessoas forem tendo voz, porque o importante é isso, né? Antes as pessoas saíam, mas não tinham voz. Agora as pessoas já sentiram que elas não precisam mais se calar diante do erro, diante da injustiça, diante do preconceito, diante da alienação parental, de tudo isso que a gente tem observado que faz as pessoas sofrerem. Então, a partir do momento que as pessoas têm voz, as coisas começam a fluir. Outras pessoas tendem a ouvir o que essas pessoas estão dizendo. Então, é como se o mito, o mito da Torre de Vigia, que foi edificado através daquele processo cognitivo, que a gente conhece tão bem, esse mito vai sendo derrubado de uma forma cada vez mais enérgica, né? E as pessoas vão vendo que elas podem sim ter uma vida nova, podem sim enfrentar os desmandos dessa organização, o autoritarismo dessa organização, e podem ser felizes e ter uma vida muito plena e significativa fora dos muros da Torre. Então, é isso que nos move, é isso que faz com que a gente ganhe novas forças e continue realizando esse trabalho, né, Edson? É verdade. Você viu, né, Paulo? Agora, diante desse momento que a gente está vivendo, estive dando uma olhada no boletim do Corpo Governante, e ali o Stephen Lett fala que 7.500 testemunhas de Jeová morreram, né, já durante esse momento aí que estamos vivendo. Eles estão contabilizando mesmo, estão fazendo um negócio bem feito nesse aspecto, só não estão dando apoio de nada, né, mas contabilizar números com eles mesmos. E 7.500, e aí eu fico analisando, né, algumas coisas me chamam a atenção durante esse momento, que comprovam a você que está nos assistindo, como a organização, ela é uma verdadeira fraude, né, por quê? Os exemplos do Antigo Testamento são muito claros quando utilizados por eles, porque o Antigo Testamento, normalmente, ele é muito bom quando você quer colocar um cabresto no pessoal. Então, se usa o Antigo Testamento. E aí eles sempre comentaram que, por exemplo, Jeová vai proteger as testemunhas durante a Grande Tribulação, que as pessoas, né, apesar de estarem dentro do olho do furacão, as testemunhas passariam em columes. Essa sempre foi a ideia. Inclusive, os anos, Isaías 26, 20. Vai, povo meu, esconde-te nos seus quartos interiores, até que passe a minha verberação. E eles sempre argumentaram que as testemunhas, como grupos, seriam preservadas. E nós observamos... Esse é um detalhe que a gente vai comentar. Um outro detalhe é que, sempre disseram que a Grande Tribulação ia chegar, e eles estariam, a todo vapor, pregando, que não parariam. Aí, de repente, nós temos uma enfermidade que abala o mundo inteiro. As testemunhas não foram protegidas como organização. E ninguém foi protegido, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. E a obra parou. E a obra parou. E, para não dar a impressão de que a obra parou, o que eles estão fazendo? O pessoal escrevendo cartas para ninguém. Telefone e cartinha, né? Telefone e cartas. Então, isso aí mostra para a gente que é uma verdadeira fraude. A organização em si, ela é mais um grupo, é um grupo sectário, é um grupo religioso, como qualquer um outro. Como qualquer um outro. Porque morreram milhares de católicos, morreram milhares de muçulmanos, morreram milhares de testemunhas de Jeová, morreram milhares de seres humanos. Milhões de seres humanos morreram com a pandemia. E Deus não preservou ninguém. Indicando o quê? Indicando que, diferente de todos os exemplos do Antigo Testamento que eles utilizam, Deus não tem este povo que eles querem e advogam ser. Não tem. Porque se tivesse, ele com certeza teria protegido. Agora, é conforme a gente sempre fala, o povo de Deus, né? O povo de Deus, a Igreja de Cristo, ela está espalhada pelo mundo. E muitos sofreram, até porque vão sofrer até a volta de Jesus. A Bíblia diz na grande tribulação, o pessoal vai ser executado e tal. E está tudo certo isso aí. Isso vai continuar acontecendo. Mas nos dá uma ideia de que tudo aquilo que eles pregaram, tudo aquilo que nos foi ensinado, quem está vivo, está vendo. que não passou de falácia, que a Torre de Vigia colocou em toda a história. É verdade. Essa questão do favor especial, né? Desde que eu comecei a estudar com as testemunhas de Jeová, lá nos idos da década de 80, uma das primeiras noções que foi passada para mim, e foi inculcada na minha mente, era essa. É de que eu estaria, eu faria parte de um grupo que tinha um favor especial de Deus, teria uma proteção especial da parte de Deus. E a gente observa que na prática não acontece nada disso. Na prática, todo mundo está sofrendo por igual os efeitos dessa enfermidade aí que assolam o mundo todo. Então, o testemunha de Jeová não tem proteção especial, não tem favor especial, coisa nenhuma. E a gente tem observado, mais até do que isso, que a organização tem minguado, ela tem diminuído as suas fileiras como consequência, não só desse afastamento, e somando-se a isso, o aumento da informação que está disponível a mais e mais pessoas, né, Edson? É, porque com esse momento, todo mundo dentro de casa, o que aconteceu? Isso aconteceu em vários campos dentro da atividade do ser humano. Vários. Não foi só no campo religioso. As pessoas passaram a se informar mais. Ou seja, agora qual é o recurso? Ah, internet. Então, e... A pessoa está mais reclusa dentro de casa, né? Aí vai buscar a internet. E aí, e aí é o seguinte, quando o camarada, ele vai procurar lá, só se ele for muito bitolado, né? Se ele for muito bitolado, ele abre direto o JW e fica lá lá naquele dia inteiro. Mas isso ninguém quer. Normalmente você entra no YouTube para você ver um vídeo, alguma coisa do seu interesse. E, quer queira, quer não, uma vez que o seu Google rastreador entende que você tem algum interesse em assuntos de testemunhas de Jeová, os nossos vídeos serão sugeridos pelo YouTube. Automaticamente. Automaticamente. Então não tem jeito. Aí o cidadão vai, pega aquele vídeo, aí ele assiste, ele começa a acordar, começa a despertar. Então a torre de vigia, ela acabou tomando um prejuízo muito grande devido a esse momento, nesse sentido, de que as pessoas estão se informando, né? E uma outra coisa interessante nessa questão de favor especial que nós percebemos, na verdade, quem tem favores especiais são os betelitas, mas não é a favor de Deus, é a favor deles próprios, né? Porque, por exemplo, vai ser difícil um membro do corpo governante morrer de Covid-19, porque eles estão isolados. Eles estão isolados. Dentro do seu Palácio de Marfim, Betel está fechado, os Betéis no mundo inteiro estão fechados. Agora é interessante, né? Que eu cresci ouvindo que quando a grande tribulação chegasse, a gente podia se esconder em Betel, podia se esconder nos salões de assembleia. Como a gente era iludido, né? Se numa pequena tribulação, não pode, imagina na grande. Muito pequeno, perto da grande tribulação, isso aqui é uma tarde de chuva. Se na pequena tribulação já está assim, imagina na grande, né? Fecharam os Betéis, né? Está tudo suspenso, ninguém pode visitar. Então, eles estão protegidos. Eles estão com favores especiais, né? E mesmo assim, mesmo assim... Não tem que correr atrás do pão de cada dia, né? Não tem que correr atrás do pão de cada dia. Não precisa se relacionar com pessoas que eles discriminam, que chamam do mundo. Então, para eles, está tudo certo, né? E eu creio que agora, mesmo entre eles, mesmo entre eles, como todos os membros do corpo governante são idosos, todos eles estão no grupo de risco, eu tenho assim comigo, não sei exatamente se é assim que está acontecendo, mas eu tenho comigo que nem dentro de Betel eles próprios não estão circulando, porque nem em épocas normais eles circulam. Você lembra que nós estivemos lá na Angola e a irmã que nos recepcionou lá, eles têm muito conhecimento com os Betelitas, né? E elas foram ao Orque e nem para tirar foto com o membro do corpo governante eles não conseguiram. Não? Não conseguiram, quer dizer, numa época normal, você imagina agora. Imagina agora. Agora mesmo é que não tem condição, os caras estão no palácio de uma afim deles. E é o tal negócio, né, Edson? Então, a gente percebe, por exemplo, o sujeito que é católico ou o sujeito que é espírita, qualquer que seja a religião da pessoa, num momento como esse, em condições normais, mesmo sendo um período muito difícil, um período em que as atividades espirituais daquele cidadão, daquela pessoa foram afetadas, né, de todo mundo foi afetado, mesmo assim, aquela pessoa não vai deixar de lado o seu vínculo com a sua instituição. Não vai deixar de lado o seu vínculo. O cara que é católico... Ele vai continuar católico, independente da pandemia. Exatamente. As igrejas ficaram fechadas aí um bom tempo. Mas o cara que é evangélico não deixou de ser evangélico. Ele vai continuar... Exatamente. Só que o cara que é testemunho de Jeová está deixando de ser. É a diferença. Por que isso? Porque as seitas, elas necessitam do controle rígido sobre os membros. As seitas, elas precisam disso. Elas precisam manter o controle constante sobre os seus adeptos. Diferentemente de outras religiões que não têm esse caráter autoritário, esse caráter sectário, é que o sujeito, ele tem uma certa estabilidade. O cara que é católico, não importa, a igreja que ele frequenta, a paróquia que ele frequenta, pode ficar fechada seis meses, um ano... Quando o padre abrir, ele vai lá de novo. Ele não vai deixar de ser católico por causa disso. Entendeu? Agora, o cara que é testemunho de Jeová, que é mórmon, que faz parte dessas instituições mais sectárias, como ele precisa estar dentro de uma conformidade artificial que é criada pelos líderes, quando isso se afrouxa, esses laços se afrouxam, automaticamente é como você tentar segurar a água por entre os dedos. Ela vai escorrer, você não vai conseguir segurar. Então, é isso que a gente está observando na Torre de Vigia. É mais uma comprovação de que essa organização, de fato, ela não tem uma estrutura, uma argamassa espiritual, vamos dizer assim. Ela é apenas uma fachada. Ela tem aquela imponência de que não... Que eles tentam fazer, eles tentam mostrar, né, Paulo? Essa questão aí é muito importante, essa questão da imponência, né? Porque, por exemplo, o que a gente percebe dentro da Torre de Vigia? A Torre de Vigia, ela pega, por exemplo, uma rua, se é uma rua e essa rua pertence à Torre de Vigia, ela se transforma em uma lameda ou em uma avenida, ela deixa de ser rua. O status é sempre maior. Sempre maior. Se é uma casa, ela deixa de ser casa, ela passa a ser uma mansão, né? A organização, você vê, mesmo com... Mesmo sendo 0,1% da população do mundo, quer dizer, não tem expressão nenhuma. É por isso que, às vezes, a mídia nem liga. Porque, por exemplo, tipo assim, nós vamos dar ibope para esses caras para quê? Não tem representatividade. Você vê que a Igreja Católica, ela tem sido constantemente atacada por conta da questão que foi a mesma tratada lá na Austrália. A Igreja Católica tem sido atacada, é vítima da mídia. Mas por quê? Porque são... Existe uma fiscalização constante, né? Sobre a Igreja Católica. E a Igreja... Porque são milhões e milhões de membros no mundo. No mundo todo, é. Mais um bilhão. Então tem expressão. Tem expressão. Agora, você imagina, é a mesma coisa, eu não sei quantos moradores tem aqui no Rio de Janeiro. Não sei. Aqui são cerca de nove milhões. Nove milhões? Então você imagina, nove milhões. Aí você imagina, 90 mil pessoas dessa população querendo ser expressão aqui. Que expressão que vai fazer isso? Eles querem um canal de televisão pra eles, eles querem... Eles querem muitos benefícios só pra eles. Não é? Que bop que vai ter? O governo vai trabalhar em cima disso? Pô, nós estamos falando de 90 mil pessoas para nove milhões. É o caso das TJs. É 0,1%. É oito milhões de testemunhos de Jeová para oito bilhões de pessoas no mundo. Então, por exemplo, uma televisão, não se preocupe em colocar reportagens sobre eles? Não. Por quê? Porque não vai dar ibope. Não adianta falar de testemunhos de Jeová e falar de mormon vai ser a mesma coisa. A televisão não está preocupada com isso. Agora, se ocorre com a igreja católica, todo mundo sabe que os católicos vão assistir. Então, isso é uma coisa que é muito interessante a gente deixar pronto. Mas é claro que com o andamento da carruagem, quando a nossa associação estiver na mídia, porque é uma das coisas que a gente vai começar a buscar. Vai chegar esse momento. E aí, vai começar a ter a expressividade que eles não gostarão. A expressividade que eles terão é a expressividade que eles não gostarão. Porque vai ser uma expressividade negativa. Entendeu? que vai expor as mazelas da organização. A organização, ela tenta ter uma popularidade, entre aspas, apenas baseando-se nas coisas que ela fala de si própria. A popularidade é aquela coisa que, olha como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu sou bonita, como eu sou harmoniosa. Mas as coisas ruins da organização, ninguém sabe. É. Isso é muito interessante. A organização, ela própria, ela se vangloria dos seus feitos. E o mais legal disso aí é que, assim, eles criam a situação, eles próprios cobrem a reportagem e eles mesmos contam para os membros como se isso estivesse vindo de pessoas de autoridades, né? Por exemplo, olha, o governo do Rio de Janeiro elogiou as testemunhas de Jeová, né? Quando a gente sabe que não é nada disso. Às vezes, uma pessoa ligada ao governo fez algum comentário e tal, porque ouviu aí já para eles... Não, é muita coisa. Uma situação digna de registro. Eu estava lembrando, né, que você vê, aquela questão das mochilas. Aquela questão das mochilas é um detalhe interessante, né? Por quê? Porque você vê, se eu não me engano, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, eu não sei exatamente se foi no Panamá, eu acho que foi no Panamá que teve um furacão e acabou desabrigando muita gente e tal. E tinha lá uma família de testemunhas de Jeová que estavam com a mochila. Eles estavam com a mochila e tal. E aí o pessoal veio com um helicóptero e aí a manchete que eles próprios soltaram, né? É... Que o corpo de bombeiros, o resgate, elogiou as TJs porque as TJs eram os únicos que estavam com a mochila. E aí eu dou risada porque você imagina, Paulo, olha só que coisa. Com mochila ou sem mochila, eles iam morrer. Eles iam morrer porque a casa estava sendo inundada pela água. Quer dizer, mas eles já se prevalecem de uma sugestão idiota do corpo governante. Talvez tem gente que está me assinando e está falando, é, mas isso daí não é o corpo governante só que fala, tem governos que falam também. Eu concordo que tem governos que falam também. Mas, por exemplo, você mora quantos anos aqui no Rio de Janeiro? Eu nasci aqui. Você nasceu aqui? É. Você já viu alguma situação aqui na Tijuca onde você mora que você precisou ficar isolado da sua casa cinco dias, três dias ou ficar dentro de casa preso? Não, não, nunca. Então qual é o histórico que você tem para pôr uma mochila na porta da sua casa e ficar esperando isso acontecer? Nenhum. Nenhuma expectativa com relação a isso. Você entendeu? Os caras lá na Bahia, cara, deserto árido, que não vai acontecer nada. O cara está fazendo mochila. Você entendeu? Não tem cabimento. Não. Ou seja, a mochila é para onde? Mochilas são para países que têm rotas de furacão, não é? Então, como por exemplo, lá nos Estados Unidos e outros países onde a rota de furacão pode pegar o cidadão a qualquer momento. E isso, ainda assim, nem mochila se usa mais nesses locais porque eles têm os bunkers deles. Quando o camarão... Os abrigos, né? Especiais para isso. Exatamente. É porque aquelas casinhas que eles constroem que o furacão leva embora, aquilo ali eles já fazem exatamente para o furacão levar mesmo. Na verdade, a casa deles está lá embaixo. Quando dá a rota de furacão, eles descem e fecham, deixa levar o que está em cima. A gente põe outra de madeira aqui de novo. E constrói aquelas paisagens bonitas, mas eles sabem que aquilo vai ser descartado. Então eles não estão nem preocupados com mochila. Aí vem o corpo governante, pega o cara lá no deserto, semiárido, você entendeu? Da Bahia, do Sergipe, do Pernambuco, daquele monte de lugar lá, e diz que o cara tem que ter uma mochila. Você entendeu? E aí o camarada vem e faz essa história ainda, dizendo assim, olha, os bombeiros elogiaram porque eles disseram que só nós tínhamos as mochilas. Quer dizer, não é um negócio que é de dar dó, mas é eles tentando engrandecer a organização, como quem diz, a organização que nos orientou a ter a mochila. A mochila salvou nossas vidas. Como se a mochila fosse um paraquedas quando o avião deu pane. É, essa é aquela antiga falácia lógica do provincialismo. Eles usam muito essa falácia do provincialismo que é de colocar os holofotes para a sua organização. Por mais que ela seja insignificante e de fato o é, quando nós olhamos a torre de vigia frente ao cenário mundial, é insignificante. Mesmo assim, para que ela tenha uma relevância muito grande, eles precisam usar do provincialismo. Eles precisam chamar para si os holofotes para dizer, olha, olha como nós somos grandes, olha como nós somos imponentes, olha como nós somos importantes. Na realidade, a importância é quase nenhuma. Por isso que a mídia não dá bola, as outras religiões não dão bola, embora ela ataque. Você vê, a igreja católica está preocupada com a torre de vigia? Há um tempo atrás eles soltaram a história que o Papa estava preocupado. Ah, preocupadíssimo. O Papa estava muito preocupado com as testemunhas de Jeová. Ele nem dorme, o Papa nem dorme pensando que eu vou fazer que é tanta testemunha de Jeová. Sabe? Não tem cabimento. São crianças, são crianças. Bom, mas legal. Paulo, eu acho que para esse vídeo não ficar muito grande também, é mais um bate-papo mesmo. Eu vou aproveitar, vou despedir aqui do pessoal do nosso canal e eu queria que você mandasse uma saudação para eles aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, na verdade, é um presente dos nossos canais para vocês aí no final do ano, último dia do ano. Tá legal? Fiz questão de vir, mas para gravar esse vídeo mesmo com o Paulo porque o ano foi assim de muito companheirismo, graças a Deus, não é? E foi um ano muito bom. E conforme eu disse, se você não está inscrito no canal do Paulo Sávio, entra lá e se inscreve. Vamos continuar fazendo o canal crescer. E hoje, Paulo, a relevância dos nossos canais ela é muito grande. Conforme a gente vai percebendo, tem se formado canais novos e nós podemos, só que nós podemos fazer uma base, podemos fazer uma base, hoje nós temos 900 mil testemunhas de Jeová no país. 900 mil. Mas nós podemos fazer uma base se a gente começar a somar, fazer uma somatória dos canais, mesmo que um esteja incluso no canal do outro, nós temos de espectadores em canais dos chamados apóstatas mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. Então é mais de 10% mais de 10% de pessoas assistem os vídeos de uma maneira ou de outra assistem. Se não for o meu é o seu, se não é do outro, se não é da outra. E cada um vai formando o seu canalzinho. E isso é muito legal. E a gente incentiva que você que está aí também, saiu da organização, quer ter voz, monta um canal mesmo. Fica à vontade. Tem espaço para todo mundo. Quanto mais gente faz um blog, publica os seus artigos, fala sobre o assunto. Quanto mais gente fizer a exposição deles na internet, mais eles vão ter a projeção que eles precisam. E a gente realmente precisa ajudar a projetá-los. Só que a verdade sobre eles. Entendeu? Então eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui. E agora vou deixar o Paulo dar o recado dele aí no nosso canal. É, uma satisfação muito grande. Quero deixar um abraço especial a todos vocês inscritos no canal do meu amigo Edson, JWR, vendo longe. Então é isso mesmo. Então, que todos vocês possam continuar sendo beneficiados aí com esse conteúdo maravilhoso do canal do Edson. Eu mesmo sou assíduo espectador dos vídeos do canal JWR, porque eu aprendo muito lá também. Sempre a informação atualizada, sempre uma análise bem feita, sempre o contraponto da Bíblia, o contraponto da visão cristã, daquilo que já está consagrado como o ensino sadio do cristianismo. Ele sempre faz esse contraponto que é importante para que as pessoas enxerguem que ali não tem nada de cristianismo. não tem nada de cristianismo. Ali é uma aparência cristã, mas que na realidade não é uma religião cristã verdadeiramente. Então, embora esse ano tenha tido esse desafio para todos nós, foi também um ano de muitas conquistas, um ano que na dificuldade a gente se uniu mais, eu posso dizer que fiz muitos amigos durante esse ano de 2020, estreitei amizades que eu já tinha e fiz novos amigos através desse trabalho realizado na internet. Então, vamos continuar. É por aí. O caminho é esse. É assim que a gente tem que prosseguir para que mais e mais pessoas possam dar o seu grito de liberdade. Você sabe, Edson, que eu fico muito feliz quando eu recebo um WhatsApp ou um e-mail de alguém dizendo de como aquela pessoa foi beneficiada por algum conteúdo que viu no meu canal. Isso me dá uma satisfação muito grande. Eu acho que isso é o que move a gente. Não é dinheiro, não é coisa nenhuma. Porque se fosse dinheiro, eu estava morto. não tinha condição nem de comprar uma paçoca na esquina. O cara foi viver de YouTube fazendo vídeo para a testemunha de Jeová. Ou então você monta um canal estilo Felipe Neto. Aí tudo bem. Mas se for para falar de assunto sério é complicado. Então, quero deixar um abraço para todos vocês. Um feliz ano de 2021 que a gente possa superar todas as nossas dificuldades e que a gente continue junto. Porque é isso que vale nessa vida. As pessoas que exercem fé em Deus, a força delas está em Deus, evidentemente, em primeiro lugar, mas especialmente na união que elas têm no nome de Jesus. Então, se nós nos unirmos como cristãos, se nós nos amarmos verdadeiramente, se nós procurarmos nos servir como escravo fiel e prudente que somos todos nós, nós estaremos sendo muito beneficiados e veremos a graça de Deus atuar na nossa vida. Então, um grande abraço a todos vocês, feliz 2021, muita saúde, muita paz para todos vocês, para seus familiares e estejamos juntos mais uma vez. Semana que vem, se Deus quiser, o canal do Paulo Sábio estará de volta às 21h30. E todos os dias, vídeos aqui no canal do meu amigo, ancião Edson Reis, que tem prestado um serviço valiosíssimo. E a associação vem aí, né, Edson? Se Deus quiser. Obrigado, Paulo. Eu quero agradecer então também a todos vocês. Um próspero ano novo. acabou aquela besteira, né? Ai, não pode desejar feliz ano novo. Você não pode desejar infeliz ano novo, né? Agora, um feliz ano novo você pode desejar para qualquer pessoa. Um feliz ano novo a todos vocês. Deus abençoe. Grande abraço. A gente prossegue trazendo vídeos para vocês. Amanhã é feriado, né? Então, a gente praticamente deixa meio que parado. Mas, no dia 2, no dia 2, nosso canal volta a todo vapor. Vamos ajudar a Torre de Vigia a desconstruir aquilo que ela construiu de mal na cabeça do povo. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado a todo mundo aqui do canal do Paulo Sávio. Continuem firmes aí. Conforme ele disse, toda sexta-feira às 9h30 da noite. E eu também vou ficando por aqui. Paulo, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, Edson. Abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.